Jovens e velhos santistas, tem gente que diz que eu sou impaciente, que o Santos está bem, que está no G4, que era líder, que ficou 10 rodadas sem perder, empatou um monte, mas ficou 10 rodadas sem perder, que o time tem problemas, que não tem elenco. O elenco tem o Guarani, o elenco tem o Amazonas, o Botafogo, esses times têm elenco, o Santos não tem elenco, o elenco do Santos é pior que o dos outros, na cabeça desses aí. O técnico do Santos vira e mexe nesse campeonato, como aconteceu com esse rapaz que dirige o Guarani, que eu nunca vi na vida, tomou um nó de iniciantes no futebol brasileiro, ele que foi campeão pelo Corinthians. Mas vira e mexe ele toma um nó, e não é difícil de entender o porquê, porque os mais jovens estão estudando, estão se aperfeiçoando, estão buscando subsídios, elementos no que se faz de melhor no mundo do futebol. No Santos não, no Santos o técnico diz que ele joga do mesmo jeito sempre e não muda nunca. Inclusive para quem acha que ele mudou, via de regra, ele joga com um cara enfiado junto com o futebol. Às vezes é o Juliano, dessa vez ele pôs o bigode. Então não mudou nada, não mudou nada. Afinal de contas ele tinha que mostrar serviço, Ah, mudei o time. Mas conseguiu fazer a proeza de tirar um dos melhores jogadores do time, inclusive na bola parada que é o Otero, para pôr o Pedrinho. O Pedrinho que pelo pouco que eu vi, que eu vou falar a verdade para vocês, eu vi relances do primeiro tempo, que eu estava trabalhando, eu estou apresentando o jornal nesta semana e na próxima também, eu vi relances do jogo pelo celular no intervalo e vi o segundo tempo voltando para casa, andando pela rua, vendo no celular e depois cheguei em casa com 20 e pouco do segundo tempo, sentei para assistir. Aí fui pedir informações para os inteligentes membros do Canal 10, do grupo de membros lá no WhatsApp e muitos me deram feedback sobre o que tinha sido o jogo. E o primeiro tempo foi horrível. Aliás, lá na TV o Felipe Cardoso me falou, olha, os comentaristas estão dizendo aqui que o jogo foi horroroso, que o Santos estava pior do que o Guarani. Aí vi alguns lances, brasão fazendo defesa e coisa e tal. Aí o técnico do Santos, novamente para jogar para a torcida, ele volta com três substituições do intervalo. Uma que é prática, que ele tem medo que o jogador dele seja expulso. Tirou o Sherman, botou o Reiner. O Reiner que no gol do Guarani não subiu. Mas acho que ali o Reiner talvez tenha sido menos culpado do que quem originou o gol. E que devia ter saído há muito tempo, que talvez não tivesse nem quem ter entrado, que foi o Pedrinho, que não fez nada no jogo. Ele só fez a falta na entrada da área. Ah, o gol não foi diretamente causado pela falta. Não foi. Mas facilitou a ronda à frente da área do Santos, né? E tomou um cartão amarelo. Pelo menos não vai jogar. Não vai dar o desprazer ao torcedor de vê-lo em campo. É contra o Amazonas no próximo sábado. E ele tirou o Pituca pra colocar o Sandri. O Pituca que é o armador do time dele, a bem da verdade, né? Só se o Pituca sentiu alguma coisa. E ele pôs o Sandri, né? Então, fez lá essas alterações, depois fez outras. Mas o que importa no final das contas é que foi mais uma atuação canalha do time do Santos. Uma atuação vergonhosa. Uma atuação que é um vexame. Empatar com o último colocado, mesmo fora de casa. Mesmo o último colocado, tendo vencido as últimas partidas, goleado a Chapecoense e tal. Mas é uma vergonha empatar com o último colocado. Num campo que é grande, um estádio que é grande, mas que não estava lotado. Não tem pressão. A arquibancada é longe. Não tinha pressão nenhuma. Onde é que está a motivação? Onde é que está o coach? Onde é que está o psicológico que os caras murcham? Quando jogam na vila, dão cinco chutes no gol. Quando jogam na vila, dão 20. Erram quase todos. Mas fora de casa, cinco chutes no gol, só dois. Um que entrou do Escobar e o outro nem lembro qual foi. Até porque não viu o jogo da forma como gostaria. Aí vou olhar aqui a estatística. Cinco chutes, dois na meta. E o Santos com 59% de posse de bola. O Santos teve a bola há mais tempo. E durante este tempo, pouco chutou em comparação com o Guarani. Que chutou 13. Quatro na meta. Então, assim... Eu não sei o que esperar do futuro com o Fábio Carilli, técnico do Santos. E nem com esses jogadores que... Agora contrataram um monte de atacantes. É pra aquele negócio. Manda a bola pra frente pra ver o que acontece. Porque pra criar, a esperança é o Bernardo. O Carilli já falou que a esperança é o Bernardo. É a volta do Juliano e o Bernardo. Quando ele tiver esses dois, aí o time vai jogar por música. Ele vai virar uma espécie de Beethoven dos treinadores. Assim, repito. Não posso aqui falar sobre atuações indivíduas. Sei que o Brasão pegou umas bolas difíceis. Que o Escobar, que tem garra, que luta o jogo todo, chutou no gol e fez. Mas o restante do time, pelo que eu vi no segundo tempo, inclusive porque o Santos teve mais iniciativa no segundo tempo. Mas é aquela coisa de sempre. E toca. E vira. Aquela lentidão. E pensa. E vai. E nada acontece. Se não é a iniciativa do Escobar de arrancar e bater no gol, cadê a jogada trabalhada pra esse time concluir? Porque, pelo que eu entendi, no primeiro tempo, com a escalação que o Carilho montou, sem ter o homem da bola parada, com um a menos em campo, que é o Pedrinho, e com o furte e o bigode batendo cabeça em campo, deu muito mais o Guarani. E tem que dar graças a Deus de não ter tomado o gol no primeiro tempo. E não teve nem a capacidade, o mestre da retranca, de ao estar vencendo por 1 a 0, pelo menos segurar o resultado. Nem isso. Nem isso. Então, assim, se você tá satisfeito com esse futebolzinho medíocre que o Santos apresenta, eu não tô pedindo pra dar show, não. Eu já falei aqui, não peço pra dar show, não peço pra dar espetáculo, mas é inaceitável um rendimento desse no campeonato, meus amigos. O Santos tem 22 jogos. Ele não ganhou metade dos jogos que ele disputou. Olhem a estatística por este prisma. Foram 11 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. O Santos não ganhou metade. Ah, mas olha só, o Mirassol e o Novo Horizontino também não. Nós não somos o Novo Horizontino. Nós não somos o Mirassol. Com todo o respeito. Com todo o respeito. Ainda por sorte, o Mirassol perdeu em casa o Botafogo. Porque se não, o Santos já tá em terceiro lugar. Porque o Vila Nova ganhou. Ainda por sorte, o América empatou em casa. Enquanto eu tô gravando, o Ceará tá ganhando. E o Sport vai jogar ainda. Pode a 35. Tá gostoso. Né, Carilli? Tá gostoso o campeonato. Tá delícia. Todo mundo pontuando. Líder 40. Nós com 38. O Mirassol com 38. O Vila Nova com 36. O América com 35. O Ceará ainda 32. O Sport pode ir a 35. Depois a 38. E depois a 41. Porque tem dois jogos a menos. O Havaí que pode ir a 31. Não, o Havaí pode ir a 34. Então assim, eu queria que vocês me dessem um feedback. Vocês que aprestaram atenção. Porque tem gente, vocês que viram. Porque tem gente que não tá vendo mais. Não tá prestando mais atenção nisso. Nesse campeonato aí. Porque, né, se o Santos tá deixando o ponto no último colocado, vai fazer como com o Amazonas que tem 30? Né? Vai fazer o que o Carilli? O que ele vai fazer de diferente? Pra sábado. Vai fazer alguma coisa diferente? Será que ele vai colocar o Juliano já? Será que o Juliano volta? Já ajudaria. Mas tá no tempo dele voltar? Ou se colocar, arrebenta de novo? Olha, é difícil, viu? Desculpa. Desculpa falar, mas... É... Essa... Pobreza de ideias, isso me cansa. Cansa todos vocês, eu sei. Mas... Não é aqui assim, ó, de vez em quando joga mal. O natural do Santos na Série B do Campeonato Brasileiro é jogar mal. Não é o contrário. Tem time que joga bem e de vez em quando joga mal. O Santos é o contrário. O Santos joga sempre mal. De vez em quando ele joga bem. E de vez em quando ele tem a sorte de pegar um adversário muito ruim. Que não precisa nem que o Santos jogue bem pra ganhar. Porque era o que tava acontecendo. Se não sai o gol ali, o Santos ia sair com uma vitória, com três pontos. Ia pular pra coliderança do campeonato. Ia passar no número de vitórias, obviamente. O novo horizontino. Mas essa é aquela vitória com as calças na mão. E que o Cari lhe daria explicações. E agora ele vai dar outras, né? Daria explicações sobre a dificuldade. A pergunta que não quer calar é a seguinte. Não tinha o Juliano. Quem mais que não tinha? O resto tá todo mundo aí. Todos à disposição. Não estavam? Vou esquecer alguém. Campinas agora é tão longe quanto Londrina? Outra pergunta. A logística foi um problema, é isso? O Guarani é tão forte quanto o Botafogo? É. Até que o Botafogo deu uma melhorada. Tá com 26, né? Hoje tá melhor que o Guarani. Então, o Botafogo, aparentemente, é melhor que o Guarani. Então, o Santos não ganhou do Botafogo, não ganhou do Guarani também. Daqui a pouco, vai dar medo jogar com o Ituano. Com o Brusque, que vai ser em Florianópolis, parece, né? Então, vocês me desculpem. Me desculpem, como Santista, não aceitar, não aceitar mais uma atuação ridícula desse time. Mais uma atuação pífia, patética, desse treinador sem ideias, atrasado, que parece uma árvore esperando pra ser regada do lado de fora do campo, porque não se move, não vibra, não fala nada. Faz mudanças a esmo, né? E depois vem com explicações teóricas, mirabolantes, do porquê que as coisas acontecem. E não consegue fazer o time jogar. Até as sereias rebaixadas tinham jogado ensaiada. O Glaucio montou uma jogada ensaiada, que eu vi no Santos contra o Botafogo. O Santos não tem uma bendita jogada ensaiada. Não tem jogada ensaiada. Não tem nada. É só chutão pra frente, troca de passes lentas. E quando precisa, entrolha o time de atacantes e manda a bola pra lá pra ver o que acontece. Adversário, piorzinho que for, chegou na área do Santos, meu amigo. Porque o Pedrinho fez a falta, a bola circundou. E o cara que cruza... Peguem o lance. Porque o lateral do Santos tava pegando um jogador do Guarani. O cara que cruza, sabe quem volta naquela velocidade total? Olha o enquadramento do lance, é o Pedrinho. Que não dá combate. Por quê? Porque ele não sabe fazer isso. Ele não tem energia pra fazer isso. Se até eu percebi isso. Os senhores e as senhoras que tão me vendo já perceberam isso. O cara, ele não percebe que o Pedrinho não tem energia pra ser secretário de lateral. Não tem energia pra isso. Ele tem que jogar soltinho lá na frente, quando ele entra. E não marcar ninguém. Então ele tem que arrumar outro pra marcar. O Guilherme, o Otero, o Patatinho, qualquer coisa. Mas o Pedrinho isso prejudica. Ele já é fraco, tecnicamente. Se você fizer ele correr pra marcar, é pior ainda. Ele fez uma falta ridícula na entrada da área. E depois, na hora do cruzamento, o cara era dele. E ele não conseguiu chegar a tempo. E olha que eu não vi o jogo inteiro, hein? Eu tô com 13 minutos de vídeo. Se eu tivesse visto o jogo todo, eu ia falar aqui e até dizer chega. Mas o que me importa é o resultado. Eu sei que o time jogou mal. Eu sei, pelo que eu vi, que não teve nenhum lance polêmico de arbitragem. Porque quando tem arbitragem, a gente pelo menos usa de válvula de escape. O VAR meteu a mão, prejudicou, não sei o quê. Nem isso teve. Não dá nem pra reclamar da arbitragem. Não dá nem pra reclamar da postura do Guarani, que em tese iria se defender contra o Santos. Teve momentos em que o Guarani atacou. O último colocado, pra cima dos Galácticos, do Real Madrid, da Série B. Foi pra cima. O time cheio de empáfia, que toca a bola, de nariz empinado e cabeça erguida. Que achou. A gente achou porque é obrigação do Santos passar o carro. Agora, eles têm que saber que tem que passar o carro, mas tem que fazer por onde? Tem que correr. Mas, tem que ficar ligado, ficar esperto. O técnico precisa trabalhar melhor. E esse planejamento que contratou uma penca de atacantes. E no meio de campo, a esperança é o Bernardo. Que é isso que o Guarani tá falando. Estão botando um peso nas costas desse menino enorme. Porque uma coisa é a torcida pedir o Miguelito. A torcida toda pode ser burra. E o técnico inteligente. Agora, o técnico tá dizendo que o Bernardo é a salvação. Vai pôr. Tomara que seja. Tomara que ele esteja certo e nós estejamos errados. Eu não tenho problema nenhum a admitir que eu tô errado. Eu acho até ótimo. Eu espero estar errado e o Bernardo entra... Nada contra o Bernardo, pelo amor de Deus. Eu acho ótimo o jogador. Mas será que o Carilli vai conseguir trabalhar o que esse menino precisa? Ele vai encaixar no sistema? Deus queira que sim. Tomara que funcione. Ele vai pro banco sábado? Porque ele voltou pro Sub-20 nesta quarta-feira. Jogou um pouquinho. Ele vai pro banco pra ter uma esperança? Ou vai ser só o Juliano? Ou nós vamos ter que recorrer ao... Serginho de novo no meio de campo? O que que vai acontecer? Tá difícil demais, viu? Acabou algum jogo a mais? Tá o CRB jogando aqui e tal, contra o Ceará. Olha, meus amigos... Que coisa, que coisa. Não vou esperar as explicações do cidadão depois, né? Agora, não esperem que ele vá ser demitido. O presidente Santos falou, deu entrevista, disse que não vai demitir o treinador. Não vai demitir o treinador. Até porque, pelas últimas ações da diretoria do Santos, vocês têm visto que ele... A diretoria do Santos não tem muitas ideias, não. E não tem mercado também, vamos combinar, né? Agora, nessa altura, tu acha que algum treinador em sã consciência vai querer vir pro Santos na instabilidade, faltando quatro meses pra acabar a temporada? Nós vamos ter que aguentar esse sujeito até o fim do ano. Vamos ter que aguentar esse cidadão até o fim do ano. Não tenha dúvida disso. Enfim, mais um empate. Metade dos jogos que o Santos disputou na Série B, o Santos não venceu. O Santos não venceu. O Santos tem, no campeonato, cinco... Seis derrotas. Seis derrotas. Junto com o Mirassol, junto com o Vila Nova. O América perdeu três. O Novo Horizontino perdeu quatro. Não é isso? O Santos perdeu mais que Novo Horizontino e que América. Então, tá aí, ó. Campanha... Agora, explicações. Quais serão? Quais serão as explicações? O que aconteceu? Foi o vento? Foi o calor? Foi a umidade? Granizo? A aurora boreal atrapalhou a visão dos jogadores? Um OVNI passando, né, magnetizou as mentes do elenco santista? O que foi que aconteceu? Foi a viagem? Cansaço por causa da logística que jogou no sábado, descansou pouco, não treinou, não deu para recuperar? Olha, eu às vezes brinco com vocês que eu falo que a gente fez muito mal aos outros times, né? Pelé, Neymar, Robinho, Giovani, zoamos demais os outros times, né? Aliás, zoávamos até quando não deveríamos comemorar título nosso estendendo faixa para tirar sarro de rival. No momento é nosso, não era dos outros. Então a gente deve estar pagando algum pecado cometido, não é possível isso. Ou somos todos muito incompetentes como instituição, como coletividade, para permitir que as pessoas que comandam o clube, eleição após eleição, tenham um entendimento tão parco do que é futebol, do que é gestão, do que é modernidade, do que é administração, que veio de antes e o que está agora tentando resolver, mas também cometendo erros, né? A gente se pergunta, porque o Santos, vamos combinar, né? O Santos perdeu o Parque Balneário. O Santos parou na história. O Santos nos anos 70, hoje não tem terreno, mas nos anos 70, quando o São Paulo já tinha Morumbi, para 100 mil pessoas, o Santos tinha que ter se coçado nos anos 70 para arrumar um terreno e fazer um estádio novo e não ficar com a Vila Belmiro. Visão pífia dos dirigentes do Santos quando o Pelé parou de jogar. Acharam que iam viver do legado eternamente, que um estádio para 12, 13 mil pessoas, que na época cabia a mais, né? 40, mas já acharam, 40 não, 25, 26 mil, 30, chegaram a colocar na Vila, acharam que seria suficiente e não olharam para a modernidade. Agora, a nossa modernidade talvez esteja parada aí em um novo CT de base com dois campos. Então, vamos aguardar. Agora, sábado, meus amigos, não tem desculpa. Sábado, Amazonas precisa ser derrotado, de alguma forma. Carilho e os jogadores que se virem para conquistar essa vitória. Não há outra possibilidade. Lembra aquela projeção de pontos que eu fiz? Já foi para o saco, já foi para o brejo. O Santos está correndo o risco de cair para quarto lugar no campeonato. se não ganhar o próximo jogo. Aliás, corre o risco de cair para quinto, dependendo do que acontecer. Então, por gentileza, meus caros, voltem de Campinas, de forma confortável, recuperem as suas respectivas condições atléticas, trabalhem, reflitam, pensem. Carilho e xadrez. Carilho e xadrez. Peças. Mude. Crie. Mas dê um jeito de ganhar o jogo. Eu sei que vai ser feio. Não dá para pedir muita coisa, não. Mas, diretoria do Santos, olha. O que vai ter? Coletiva do Brax, se o Santos não ganhar no sábado? No Galo? O que vai ser? Que medida que vai ser tomada? Vão aumentar o bicho? Pode ser que seja isso. O bicho talvez não esteja contento. Eu falei aqui neste vídeo, em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, de fisioterapia. Isatec Informática. Vila Unitar Premium Beef. A arte do bom churrasco. E eu peço para você, que se você gostou deste vídeo, que eu estou no modo light, pistola light. Pistola, porque empatou, porque se perde ia ser full. Pistola light. Ia ser full se perdesse e se o Mirassol ainda ganhasse. Então, ó, foi salvo, né, pelas circunstâncias, meu caro Fábio Carilli. Então, se você gostou, deixa um like aí, tá bom? Que me ajuda bastante. E se você não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva. Eu até ia falar neste vídeo, fazendo um grande combo da classificação heróica dos meninos do Sub-20 no Campeonato Brasileiro da categoria. Mas eu não vou misturar um momento tão bacana que foi a classificação desses meninos, com a ajuda do São Paulo, com este conteúdo. Misturar o bom momento do Sub-20, que se recuperou, que conseguiu se classificar ainda bem, com esta palhaçada que nós vimos em Campinas, essa atuação ridícula e vergonhosa, mais uma do Santos de Fábio Carilli. Vou fazer um vídeo depois sobre o Sub-20, não sei quando, mas vai ser em breve. E agora vou partir para a tortura número 2, ouvir as explicações do dito cujo treinador do Santos. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.